O que eu acho, tá? É uma opinião minha. O brasileiro, ele é muito desunido. É um povo muito desunido. Eu acho que são todas as nacionais. Por experiência, eu trabalhei com hispanos muitos anos já. Os caras, os guatemalos, eles são eu acho que eles são bem receptivos. Eu falo porque eles me ajudaram, né? Não, sim, mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas que falam que o brasileiro é desunido é porque não convive com outras nacionalidades. Pode ser. Eu tenho 24 anos, quase 25 anos aqui, e eu já vi pilantragem em todas as nacionalidades. Eu vi, não foi alguém que falou. É, mas assim, bem, a minha experiência e o que eu tô vendo é que aqui, o brasileiro é muito desunido. É um querendo passar por cima do outro. É um querendo ganhar mais do que o outro. Ah, não, eu tenho que ser eu tenho que ganhar mais que ele porque eu sofri no passado então hoje eu tenho que ganhar mais do que ele. Ah, isso aí tem muito a ver. Isso aí rola muito aqui. Geralmente as pessoas falam ah, chegou agora e tá querendo sentar na janela. Você já escutou isso. É, mas acho que também depende porque, por exemplo, vamos dizer uma pessoa com experiência um profissional, como você fala, ganha 25 ou 25 dólares por hora. Foi o que você falou, né? Uma pessoa sem experiência tá querendo ganhar 25 também. Exato. Esse que é o problema. Aí é quando a pessoa, assim, pô a pessoa acabou de chegar e já quer ganhar uma grana igual a um profissional é isso que a gente tem que ver se é isso que tá acontecendo ou não. Agora, se a pessoa é um profissional e você tá querendo pagar 10 com um serviço que é de 20, 25 aí também... Sim, porque quando... Olha só, se a cleaner vai pelo mesmo preço que a helper a cleaner, ela tem experiência? A helper, muitas das vezes, ela não tem porque ela tá chegando então ela tá aprendendo. Tá aprendendo, é isso. E aí quando ela aprende ela vira o quê? Cleaner. Então, se as duas estão ganhando no mesmo valor, muitas das vezes tem um problema aí. Isso não tá certo. Isso não tá certo. Não tá certo uma pessoa dizer pra mim que tudo bem. Dá um exemplo aqui, tá? Um casal vai pra fazer um apartamento e ganha... Tá na experiência, mas foi lá fazer o apartamento, tá na experiência foi lá fazer o apartamento sozinho. Foi lá fazer um deep clean. Não sei se vocês sabem o que é deep clean. Sim. Aquela limpeza... Profunda. Completa. Completa, tudo. E aí o casal vai lá e ganha 30 dólares por aquele apartamento. Ou seja, cada um ganha 15. Por mais que seja uma experiência que você diga que você vai pagar por uma experiência... Caramba, quanto tempo a pessoa ficou dentro do apartamento... No caso, nesse exemplo, foram dois apartamentos. Cada um por 30. Ou seja, as duas pessoas cada um ganhou 30. No dia. Mesmo ainda que seja uma experiência, é justo? Uma pessoa ganhar 30 dólares pra fazer dois apartamentos? Eu não sei, mas... Olha só. A semana passada eu precisei de fazer um deep clean na em casa. na em casa é grande. Dá uns 300 metros quadrados só a casa. Então, fizeram um deep clean. A mulher chegou lá. Ela já trabalhou pra gente muito tempo. Eu nem perguntei quanto que seria. Eu falei assim, olha, preciso fazer um deep clean que eu vou ter a festa. Porque a gente ia ter a festa na em casa, né? Eu queria ter a casa limpinha, lógico. Eles chegaram lá às nove da manhã e saíram às três da tarde, se eu não me engano. Três mulheres. ela me cobrou depois, três dias depois, ela me cobrou 250 dólares. Ou seja, se você for colocar aí no papel aí, não sei, não dá pra fazer duas casas num dia com três pessoas. Dá pra fazer duas casas num dia com o deep clean. Aí dá pra pagar bem, né? Dá pra pagar uns 150 cada um e ficar com 200. Não sei, não sei. Só supondo. Então ela te cobrou? 250. Cobrou. Eu acho. Não, pô, como é que cada um ganhou 150? Não, ele tá falando difícil de fazer mais. Ele deu um exemplo se fizesse duas casas, por exemplo. Foi o exemplo que ele deu aqui. Enfim, aí se você me disse uma casa de 15 quartos, que foi o exemplo anterior que eu dei, a pessoa vai lá fazer sozinha. Como que ele leva uma helper com ele pra fazer essa casa de 15 quartos? Como é que ele leva alguém? E o valor, tipo, ok, ele tá falando de quantas casas limpa no dia, mas não vê o tamanho da casa? Tipo, uma casa de 15 quartos, tem uma casa de 1 quarto. O preço é o mesmo? Como é que funciona? Então, na diária, nessa diária de 100, a 120, eles jogam com qualquer casa. Quando faz um acordo no caso, ah, não, vou te pagar 150 dólares pela casa de 15 quartos. Aí a pessoa já vai sabendo, vai fazer uma casa de 15 quartos e que vai ser pago 150 dólares. Só que em 150 dólares, a pessoa é indo com o carro, gastando a própria gasolina, levando o produto, te levando tudo que tem que levar e indo fazer a casa. Como é que ele vai pagar uma helper aí? E vai sobrar o que pra ele? Vai pagar pra trabalhar. Vai pagar pra trabalhar. É igual esse outro exemplo que eu dei. A pessoa ganhou 30 dólares, por exemplo. Foi lá, fez por 30 dólares. Aí foi com o carro, o casal foi com o carro, cada um ganhou 30. Foi com o carro, levou os materiais, tudo. Ganhou quanto? Então, é que eu sempre fico vendo os outros lados. O Davi, por exemplo, quantas casas você faz por dia, Davi? Ah, a minha esposa hoje faz três. Mas quando a gente faz, é, é, como é que fala? Vacation, que é casa de férias. Vacation, Roma. Muitas das vezes a gente faz uma ou no máximo duas. Por 80 dólares? Não, aí depende. 120, não é? Não, a gente faz um bem bolado, porque a gente não consegue limpar duas casas de 10 quartos. Então, a gente vai ficar morto. Então, a gente faz uma de 5 por 80 e faz, e faz, é o que, moça? Não, nada. é esforçado. Haja coluna, tá? Haja coluna, haja tudo. O que a gente faz? A gente limpa uma de 5 quartos por 80 e limpa uma de 10 por 120, dependendo do, se a gente tiver que lavar edredonte e ganha 150. Então, aí a gente faz essa soma aí que vai dar o quê? 230. Então, já é um valor que a gente abate a gasolina de 14 dólares, abate produto, a gente fica com 200 no bolso. Lembrando que também a maioria desse pessoal eles pagam à vista, a dinheiro, não é? É, a grande maioria é em dinheiro. Então, e esse é um grande ponto também, por quê? Aqui é o país do imposto. Tio Sam, ele quer o pedacinho dele, e essas pessoas que estão recebendo lá os 100 dólares mas estão pagando 80, supondo, não estou supondo, pagando 80, no final do ano eles vão ter, a pessoa que pagou os 100 vai reportar para ela. Então, quer dizer, ela está te pagando em dinheiro, ela também está pagando imposto. Está pagando imposto. Exatamente, é isso que eu ia falar agora. Tem os dois lados da moeda também. Tem um pessoal, assim, porque provavelmente o pessoal deve estar aí falando, ah, ela é contra a gente. Não é isso. não, não tem ninguém aqui, está todo mundo legal. Não, assim, é o que eu sempre falo também, meu lado também de empreendedora. A gente que tem empresa, que quando a gente tem que pagar imposto, tudo chega, a conta chega para a gente. E não é fácil. Muitos não entendem. Não é fácil, a conta chega. Então, às vezes também, assim, para deixar aqui um alerta também, a gente chama alguém para trabalhar e a pessoa chega com aquela ilusão de que vai chegar aqui e vai ficar rico, porque tem aquela ilusão. Então, você chama a pessoa para trabalhar, algumas das vezes acontece, a pessoa não quer nada. Por mais que você explique, por mais que você fale assim, olha, não, não é para fazer assim, é para fazer assim, calma aí que eu vou te ajudar. Às vezes, a pessoa também não quer. Então, às vezes, também entrega o mau trabalho. Então, também tem um outro lado do pessoal aí que reclama disso também, que chega no meu privado e fala assim comigo, olha, mas tem um outro lado. Gente, eu sei que tem um outro lado, porque eu sei o que é isso. Então, assim, tem o outro lado da moeda que está em a parte, que você contrata, você vai lá, de bom curacional, vou contratar, vou fazer um negócio de meu serviço direito. Só que a pessoa chega e entrega o mau trabalho. Você tem que entender também que quando você vai trabalhar, se você entregar o mau trabalho, aquela pessoa que está ali por trás de aquela casa, é ela que sopra a penalidade. É ela que, assim, nos termos mais sinceros, ela que se ferra. porque ela que vai perder a casa, ela que vai ficar sem o cliente, ela que vai ficar queimada. Então, quando você vai fazer uma casa, independente do que você foi pago, do que foi acordado, se você está feliz ou não, entregue um bom trabalho. Porque todo mundo ali precisa. Ninguém trabalha por brincadeira, por diversão. Então, se a pessoa também tem uma casa, por mais que seja feito o repasse do repasse do repasse do repasse, a pessoa precisa que aquela casa esteja limpa. Então, se você vai fazer a casa, faça um bom trabalho. Legal você falar isso. Bem interessante você falar isso. Porque, assim, às vezes você fala assim, ah, não, por que me pago 40 dólares e vou fazer o trabalho de 40 dólares? Tudo bem. Eu entendo o seu ponto de vista. Mas o seu trabalho de 40 dólares vai ser legal? Vai ser bom? Porque tem alguém ali por trás que vai perder aquela casa. Eu não sou a favor de exploração. Pelo contrário. Sou a primeira a levantar a bandeira para dizer que eu não sou a favor da exploração. Mas tem os dois lados. Eu sou a favor das meninas e dos meninos que são helps, que trabalham aí todos os dias, que lutam pelo seu, que estão aí sendo, muitas das vezes, humilhados no trabalho, que alguns já chegaram para mim a dizer que trabalhou o dia inteiro a base de grito, a base das pessoas falando assim, você não sabe fazer nada, você não presta para nada, você nunca vai crescer na América, porque aqui na América você só vai crescer se você souber fazer. E as coisas que a gente já ouviu falar que são coisas assim, que às vezes você chega o coração a apertar. Porque às vezes a pessoa não tem, fica a hora de ir dentro de uma casa, a dona diz que a gente não leva nenhuma água, alerta aí, tá, pessoal? Para quem está me ouvindo, por favor, leve água. É o mínimo que você pode dar para aquela pessoa uma garrafa d'água. Porque a pessoa também está trabalhando ali o dia inteiro, por mais que ela não tenha experiência, por mais que ela fique ali o dia inteiro trabalhando, por mais que ela faça as coisas erradas, às vezes, ela merece, no mínimo, uma água. As meninas comem dentro do carro, em questão de 15 minutos, porque tem que fazer de uma casa para a outra. Então, assim, tenha um mínimo de compaixão, de respeito, de amor ao próximo. Porque quem está aí do teu lado também não está de brincadeira, você também não sabe como que ela chegou aqui. Então, às vezes, você também dizia uma palavra ruim para uma pessoa, ah, você não parece, você não está vendo o que você fez aqui? Você fez uma lambança aqui, você faz tudo errado? Você sabe como que está o psicológico daquela pessoa quando ela chega em casa, depois do que ela ouviu o dia inteiro de você? Então, assim, a gente também tem que saber que por mais que, às vezes, a gente queira contratar, por mais que queira pagar, por mais que ou não queira pagar, que também tem muito isso, também tem o pessoal que também não paga. A galera aí, o pessoal vai trabalhar e o pessoal também não paga. Também tem a galera que fala assim, olha, você vai ficar uma semana de experiência comigo, a sua diária seria tal, depois chega aquela uma semana de experiência, as pessoas falam assim, ah, mas a semana de experiência não é paga. E aquela pessoa... Isso aí é contra a lei. Isso é seu caminho esposo. Isso aí a pessoa fala no começo ou... Aconteceu com a esposa dele. Não, depois que a pessoa trabalhou, fala assim, não, a primeira semana era experiência. Então, vocês que estão escutando a gente aqui, aconteceu isso com vocês, podem ir na corte, independente do seu status imigratório. O juiz não quer nem saber disso. Se você está aqui legal, se você veio pela lua, não importa. O juiz não quer saber disso. Vai lá, você mesmo faz lá a sua procuração, tem tradutor na corte, tem tudo. Você não precisa se preocupar, não sei falar inglês. Vai lá, fala, quero fazer a reclamação que se trabalhar para essa pessoa não me pagou. E eles vão resolver, o juiz resolve rapidinho. E o que você tem que fazer primeiro, desde o começo? Fala com a pessoa, primeiro, antes de tudo. Olha, se você não me pagar independente do meu status, vou te levar na corte. Porque muita gente fala assim, você está aqui legal, se você for na corte, você vai ser deportado. Uma pessoa nem precisa saber se você está legal ou não. É o que eles usam. Eu estou dando a informação para a pessoa. Você não precisa falar para o patrão se você está legal ou ilegal, como você entrou aqui. Isso não interessa. Isso daí é problema da imigração, não das pessoas. quando você conversa com a pessoa, faz um trato, se for por mensagem, tem alguma coisa documentada. A pessoa fala, vou te pagar 120 para fazer três casas, beleza. Você trabalhou uma semana toda. Não, não, foi sua experiência. Mas não pense duas vezes, cara. Vai na corte, faz o papel ali, que é fácil. Porque a pessoa tira, aproveita, porque sabe que muitos não vão na corte. É isso mesmo. Entendeu? E não vai dar nada. Se você não fizer nada, a pessoa vai continuar na contragem. Além de que também, deixar um alerta aí para o pessoal também, que é o pessoal, que porque tem algum tipo de documento, seja um brincar, seja a cidadania, seja o que for, já que fala assim para a pessoa, porque eu tenho documento. Sinceramente, e daí que você tem documento? Você não tem que ficar ameaçando ninguém porque você tem documento. Você não tem que ficar ali botando a pessoa em uma situação ruim porque você tem documento. Você não tem que falar para aquela pessoa que olha só, não, eu não vou te pagar tanto, vou te pagar o que eu quero porque você fez um mau trabalho se você continuar aí falando graça, eu vou chamar a polícia de imigração para você. Se você tiver como provar que a pessoa falou isso, ela perde o brincar e você ainda ganha o brincar em cima dela. Eu já falei sobre isso. Você não pode ameaçar ninguém. Você não pode ameaçar ninguém aqui. As leis, pelo menos, trabalhistas aqui são muito, mas mil anos melhor do que o Brasil. o Brasil. Serviato com a polícia e o Brasil. E aí eles